Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arky. Galera, hora de abalar a festa. Vem pra cá. Você vem pra cá. Os caras vêm pra casa. Os caras da Albânia voltam. Quero eu me aliar com a Albânia? Acho que a resposta é não. Ok. Hello there, Milão. Milão, vamos ver se você tá valendo um milhão mesmo. Ou se só vale um milhão? Ou se só vale um milhão? Ou o que você só vale? Ah, você vale um bilhão, meu querido, meu lindo, meu charmoso. Cara fera. Pense num cara fera. Esse tal de Milão, hein. Milão vale muito mais que Milão. Vale muito mais que Milão. Ah, te adoro, meu querido. Ok. Deixa eu fazer umas coisas aqui também, galera. Primeiro, Land Maintenance. Eu quero Moral of Arms. National Taxi. Prestígio. Ah, você, por favor, venha... Vou se espalhar a Torque aqui. E esse cara... Putz, eu preciso dos dois. Ah, você volta por enquanto. Mais um tique mensal. A gente tá perdendo uma bela grana aqui, provavelmente, né? De fato, estamos... Você pegou tech? Não. O que rolou? Alguma coisa rolou. Você colocou mais um na sua coisa? Foi. Ah, o cara já tem bastante exército com ele. Friendly. Deixa eu ajeitar isso aqui já antes que eu me esqueça. Friendly. Friendly, ok. Cara, quantos navios você tem? Quatro galeões. Cinco galeões. Cinco galeões de combate. Como é que eu tenho? Cinco também. Cinco, seis. Cinco galeões. São dez galeões de combate e seis. Dez galeões de combate e seis. Dez e seis. Tá. Veneza ainda é mais forte. Veneza ainda é um pouco mais forte. Meus aliados... Aliás, o meu único aliado que vai entrar na guerra... Ele não tem navios, então... Notem tudo. Não creio que a gente... Bom... Talvez, na real, de... Talvez tenha. Tá vindo pra onde? Parado. Pera aí, migal. Corre não, migal. Tem muito navio. Ah... Seu exército tá preso aqui. Cara... Isso é interessantíssimo. Pera aí. Vamos conversar, nós dois. Ok. Reconquers. Reconquers de... Espalayo. Espalato. Espalayo. Sei lá. Espalato mesmo. Reconquers de Espalato. Tamo junto, Milão. Vem que é nós. Você vale mais do que Milão. Você vale bilhão se deixar. Por que que em raios de motivo eu não consegui ali? Ok. Ele pegou o negócio aqui. Legal. Milão já foi fazer a dele. Ah... Eu tenho... Beleza. Be... Belezura. 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 Aquele abraço. Tá? General Waka manda um hail pra você. Salve, Veneza. Tamo junto, irmão. Fica bem aí, tá? Fica bem aí, irmão. O que? Bósnia. O que? Por que? Bósnia. O que? Por que? Bósnia. O que? Por que? Por que? Por que que a Bósia entrou na guerra? Cara, isso aqui foi lindo. Isso aqui foi uma das coisas mais lindas que já aconteceram. Ah... Esses navios aqui estão... Ah... Sendo... Arrumados, né? Aqui tem um monte de navios de transporte. Legal. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem. Dá pra vir comigo? Por favor. Vem comigo. Hello there. Hey. Tem 10 galeões de combate aqui. Eu preciso de você. Filha mãe. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu juro. Agora liberou ali. Eu realmente odeio. Ah, agora deu ruim, né? Cadê o tique? Agora deu ruim, né, meu querido? Tá, vou pegar eles com a moral baixa. Beleza. É, na verdade, eu fiz bobagem aqui. Obviamente o cara é um monstro nos rolls. E por algum motivo a gente tá sem líder. E aí? E de alguma forma ainda ganhamos. Fez sentido a gente ganhar? Nenhum. Ah, boa, cara. Ih, raio de motivo você não consegue vir aqui. Ah, esse exército aqui não consegue voltar mais, é isso? Interessante. Very interesting. Ah, Firenze. Você poderia me dar acesso militar, por favor? Obviamente não. Você. Você está dando acesso militar pra alguém? Chile, que está em guerra comigo. Tá bom. Então, em teoria, eu tenho acesso militar com você. Com certeza tem, né? Tanto que eu estou aqui em cima dos caras. Se isso não é acesso militar, eu não sei o que. Isso aqui é um complicante, na real. Luca, me dá acesso militar? Eu acho que vir aqui é o suficiente pra resetar o coisa dali, não é? Oh, fuck. Opa, não é comigo. Não é. Você vai marchar lá pra capital? Beleza, menos mal. Beleza, peguei aqui. Deixa eu ver se o exército desses caras ainda está aqui. Ah, ele conseguiu acesso militar com os autodurps de alguma forma. Very interesting. Ah, vem pra cá. Vou pegar aqueles nav... Opa. Sorry, eu não tinha visto. Destruídos com sucesso. Vem cá, amigão. Quer dizer, não vem cá, não. A gente ainda tem que reparar isso aqui. Os caras estão fazendo zoeira ali. Errand de estabilidade sempre é bom. Obviamente isso aqui não cai, né? Isso aqui não é um forte. Sei lá. Preciso que isso aqui caia. Preciso que isso aqui... Milão de rubis aquilo ali. Fala sério. Tá, essa zoeira aqui está bem grande. Maior do que eu gostaria. Ah, tech. Techzinho não me ajuda. Essas cílias também não estão me ajudando. Yay. Os caras estão fazendo aquela zoeira, né? Ele ainda está em tech 4. Tranquilo. No chão a gente ganha deles, galera. Vou até olhar. Olha só. Vamos ver aqui. Rapidinho. Só pra gente ter uma ideia. Não em número. Porque em número eu acho que a gente perde. Mas em moral... Tá. Cara, tech não muito. Não está ganhando muito por moral, não. Achei que estaria ganhando mais. 3.3 contra 3.69. Uau. Como que você tem tanta moral assim? Hamilton Edition, Prestígio. É, eu não sei na real. Interessante. Cadê os seus naviões? Não tenho a mínima ideia, né? Meu cara, obviamente, resolveu morrer. Agora tem um cara decente. Essa sede aqui finalmente caiu. Eu consigo vir aqui, na real, né? Ok. Milão está indo lá fazer zoeira. Vamos lá, Milão. É nóis. Só vem comigo, Milão. Vamos ver se você vale Milão mesmo. Primeiro eu pego o menor. Seedizinha caiu. Legal. Você vem pra cá agora, então. Isso aqui é um Forge nível 2. Ok? Tem dois regimentos ali. Isso aqui é um Forge nível 2 também. Ok? Deixa esses dois aqui terminarem assim. Ok? Agora vem pra cá. Vou pegar esses caras aqui primeiro. Hello there. Ok? A galera correndo e gritando. Ai, meu Deus! Os caras estão aqui e eles são fortes. Tá. Eu quero bloquear essa região. Vem comigo, ó, Milão. Isso. Isso. Vamos lá. Correu gritando, né? Correu gritando. Ai, meu Deus! Acorde! Ajuda! Pera, você está indo pra onde? A Bruce. Que é ali, certo? Você está saindo. Você sai dia 12 e dia 13. Sua movimentação ainda não está travada. Deixa eu esperar travar. Travou. Ok? Agora eu quero. Os caras vão lá em cima. Ó, não mandei mal. Talvez eu tenha mandado mal. Ah, esse forte que deveria travar a movimentação de vocês. Definitivamente que ele é forte, ele deveria travar a movimentação de vocês. Ô, Dalmatia. Segura aqui pra mim. Legal. Trava a movimentação. Travou. E agora eu pego vocês. Yeah, baby! Yeah! Não adianta fugir. Não adianta, meu querido. Não adianta. Não adianta, porque aqui nosso lema é passar o carro mesmo, tá? Aqui o lema é passar o carro mesmo. Ué, cadê? Veneza? 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 What? Vai, cadê? Veneza? Ah, galera. Ah, adoro. Gosto mais do que lasanha. Gosto mais do que de lasanha. Olha quem tá aqui. E aí, Veneza? É ruim, né? Complicado a vida quando você começa a perder uma guerra que você nem sabe de onde tá vindo. Quando você vê, a porrada já desceu. O pau tá atorando. Vem pra cá. Colocar meu general aqui. Vou tirar esses caras daqui pra eu não ficar sofrendo atrito. Deixa os mercenários lá. Posso pegar tech? Posso? Quero eu pegar tech? Acho que por enquanto não. Enquanto tá de boa. Adoro. Tem vassalos que fazem cid pra mim. Alça em apuros. Uou! Sim. Alça em apuros. Burgundy também, né? Burgundy também. O que aconteceu foi uma troca de siege aqui, né? Capital da Áustria ainda não caiu. Então, existe uma chance de tá caindo. 21%. Foi uma troca de siege aqui que aconteceu, né? Cara, até a Dinamarca tá envolvida nisso aqui. What the fuck? Ok. Tratado de paz oferecido por Bologna. Bologna, eu meio que aceito. Na real, de você, eu quero só fazer um pillagezinho. Quanto? De coisa que a gente vai ganhar? Sei lá. Alguma coisa, hein? Não fala quantos pontos, né? Cadê? Não deveria falar, galera. Deveria falar, né? Sei lá. Não tô achando. Trans-Trade Power, grana. E... E é isso, eu acho. Aliança com esse cara? Não, você pode manter a aliança com esse cara. A aliança com esse cara tá de boa. Isso aqui poderia ser um tratado de paz bem viável contra esse cara. A gente ganharia 4 de prestígio e estaria de boa. Ah! O prestígio seu tá alto, é por isso? Não, na real não também. Cara, eu tenho muito mais Power Projection que você. Em teoria, eu tenho mais moral vindo daqui. Eu sinceramente não sei porque a sua moral é tão alta. Power Projection, Technology... É, I don't know. I'm the addition. Sinceramente, não sei. Ok. Os caras tão tentando sobreviver ali. A vida não tá fácil. Eles fizeram seed aqui. E provavelmente eles vão se movimentar agora. Mas por enquanto tá de boa. Nápoles tá comigo. Legal. Derrubar esse lugar aqui é um pouco demorado. Mas uma vez isso aqui derrubado, derrubar a capital é bem rápido. E... Veneza quando perde a capital vira um franguinho, tá? Então aqui tá de boa. Provavelmente os outros derrubos daqui a pouco vão declarar guerra também. Deixa eu ver. Não, resolveram conquistar a Lânia. Que eu nem sei onde é. Algum lugar aqui. Onde é isso? I don't know. Resolveram conquistar outro lugar. Bom, vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente vai continuar com essa guerra contra a Veneza aqui, galera. Mais que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.